Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com você para mais uma deliciosa receita e dessa vez nós iremos fazer com você a Nutella caseira. Nós procuramos a melhor forma de fazer essa Nutella e gostaria que você acompanhasse a nossa receita passo a passo que vai dar super certo e uma delícia porque uma Nutella, um creme de avelã, é maravilhoso, né? Para colocar no seu pãozinho, no seu lanche. Acompanhe aí e veja como fazer a Nutella caseira. Pessoal, nós iremos precisar, o principal para essa Nutella é a avelã. Está aqui a avelã, nós iremos torrar ela para tirar essa pele escura que ela tem. Aqui o potinho vem 200 gramas, nós estaremos utilizando cerca de 180 gramas que deu uma xícara de avelã. 5 colheres de cacau em pó, que é um chocolate amargo. Nós procuramos trazer aqui o 100% cacau, sem açúcar. Vamos utilizar aqui cerca de uns 80 ml de leite. Esse leite tem que estar bem quente. 1 colher de sopa de manteiga e uma xícara, a mesma medida, de açúcar refinado, ok? Primeiro nós vamos torrar o nosso avelã. Nós vamos torrar o avelã. Não pode ser em fogo alto, tem que ser em fogo baixo, de médio até baixo, em uma panela que não seja uma panela fina. Pestamos uma panela daquela grossa e vamos mexendo aqui, ali uns 4 a 5 minutinhos, até que a gente torre ela como se a gente torre o amendoim para soltar a pele. Então pessoal, mexendo sempre aproximadamente uns 4 a 5 minutos em fogo baixo, você pode ver que ela dá aquele cheirinho de amendoim. E você esfregar assim, ela sair essa pele. Já está torradinho. O nosso avelã, podemos apagar o fogo e vamos despejar em um prato, né? Para que a quentura da panela não venha sapecar ela aqui. Você pode fazer também no micro-ondas. Você seca conforme a temperatura alta no micro-ondas, você faz com 3 minutos e meio a 4 minutos, ligando e desligando de 1 em 1 minuto e experimentando se já está torrado. Assim, fica torrado o nosso avelã. Pode ver que a pele, só esfregar que ela já está saindo, a pele escura. E assim que se torre então, o avelã, sem queimar, ficando maravilhosa o nosso avelã. Depois só esfregando assim, tirando a pele dela. Assim que ela vai esfriando, vai ficar mais firme. Então pessoal, se você tiver um mix, é bem melhor. Mas se você não tiver, você vai bater essa xícara de amêndoas, ou seja, de avelã, né? Aqui no liquid. Vai pulsando até que ela fique bem triturada. Agora pessoal, nós iremos colocar 5 colheres de chocolate puro. Esse não vem adoçado, não pode ser outro, tem que ser esse puro. 5 colheres. Pode ser aquele do padre. Pode ser esse aqui. 5 colheres de sopa. Agora nós iremos colocar também, uma xícara de açúcar refinado. Uma xícara de açúcar refinado. E uma colher de manteiga. Manteiga com sal. A manteiga pode ser em temperatura ambiente. Algumas pessoas fazem com margarina, mas é melhor fazer com a manteiga. Uma colher de sopa. Vamos bater tudo e ir colocando o leite bem quente. Vamos batendo e ir colocando o leite até dar uma consistência desejada. Que não fique nem muito mole e nem muito dívida. Com a ajuda de uma colher, você desliga. E vai tirando aqui das laterais. E vai sempre colocando um pouco mais de leite. Então pessoal, você deve bater bem no liquir. É bom que seja um liquir bem de potência mais forte. Senão você vem até queimar. O meu está assim um pouco fraco para fazer. Mas até que fique aquela massa bem lisinha. E aquela consistência. Da nossa Nutella caseira. E depois só colocar nos potes e deliciar com a Nutella caseira. Ficou sensacional. Então pessoal, aqui ficou a nossa Nutella caseira. Um pote bem grande aqui. De Nutella. Aqui está a consistência dela. Deliciosa. Vamos experimentar um pouquinho aqui. Uma delícia. Acredito que valeu o joinha aí. Bem saborosa a nossa Nutella caseira. E uma quantidade excelente. Agora só colocar no platinho. Colocar na geladeira. Com certeza você vai ter Nutella aí para comer. Deliciar aí nos seus cafés. O mês todo, ok? Tem menos uns 15 dias, né? Vamos com moderação. Porque é bem calórico. Canal Elisio Arte de Criação. Trazendo mais uma novidade para você. Compartilhe esta receita.